Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal de ofertas de eletroportáteis nas americanas, espero que gostem pessoal das ofertas, se gostarem deixa aquele like inscrevam-se, muito obrigada gente e vamos conferir o vídeo. Vamos começar por essa opção de fritadeira sem óleo pessoal da Arnold, é Fry Ultra de 4,2 litros pessoal preta de 220 volts, estava 359 e agora está saindo por 315,92 centavos à vista no cartão de crédito. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. E agora gente, vamos conferir o vídeo. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto